Só mesmo o coração brasileiro tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro e alegria pode vir num repente Na vida tão desigual o bem tem que vencer o mal Coração brasileiro quem sabe é quem sente Só mesmo o coração brasileiro tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro e alegria pode vir num repente Na vida tão desigual o bem tem que vencer o mal Coração brasileiro quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro quem sabe é quem sente Veja os campos veja as cidades o futuro chega e quer muito mais Só quem conhece a alma de um pouco Traz um louco traz um canto de paz E a vida do meu país acordará pra ser feliz Coração brasileiro quem sabe é quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro quem sabe é quem sente Lula sou eu 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 L